E aí Agora o sacode vai começar Vem pro meu mundo novinha Vem pro meu mundo novinha Vem pro meu mundo novinha Puxa meu DJ Ei meu filho, não tem que ser igual a mim Tente me superar Pega o pai que o inimigo cai Vem pro meu mundo novinha Aqui é só curtição É praia, é muita orgia É pura ostentação Hoje não sou de ninguém Eu quero é aproveitar Pode chamar as amigas e vamos logo gastar E as novinhas já chegam com aquele biquininho Mas olha só desse jeito já tô ficando louquinho É como lá no cinema Foi na sessão 3D Prendo com a visão dessa faz minha pressão descer Vem pro meu mundo novinha 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 98485239 Boa número do sucesso Se a reggaeton mix Danada Vem pro meu mundo novinha 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 Aqui é só curtição, é praia, é muita orgia, é pura ostentação Hoje não sou de ninguém, eu quero é aproveitar Pode chamar as amigas e vamo logo gastar E as novinhas já chegam com aquele biquininho Mas olha só desse jeito, já tô ficando louquinho É como lá no cinema, foi na sessão 3D Vendo com a visão dessa faz minha pressão descer Vem pro meu mundo, vai, foi Vem pro meu mundo, novinha Vem pro meu mundo, novinha É uma delícia Vem pro meu mundo, novinha, aqui é só curtição É praia, é muita orgia, é pura ostentação Que abundância, meu irmão, assim você vai matar papai, viu? Isso é a reggaeton mix, hein? A banda dos paredões A porrada é mais forte Vem pro meu mundo novinha, aqui é só a curtição É praia, é muita orgia, é pura ostentação Hoje não sou de ninguém, eu quero é aproveitar Pode chamar as amigas e vamos logo gastar O estoque tá cheio, eu posso derramar o resto? Derrama! Vem pro meu mundo novinha E aí E aí